Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem tá falando é a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a pedido de uma inscrita querida, a Lúcia Novaes, eu vou mostrar alguns céduns e junto eu vou mostrar cedevérias também. Imagino que você, Lúcia, gosta de suculentas pendentes e são lindas, né? Beijão pra você, Lúcia! Espero que você goste do vídeo. Vai ter umas pendentes lindas, lindas, lindas que eu vou mostrar pra vocês. E também já vou aproveitar e convidar vocês pra assistirem o vídeo de ontem, que está bem legal, sobre o enraizador de feijão. Tem muita coisa legal aí pra vocês maratonarem. Se você é novo aqui no canal, não esquece, se inscreve e também deixa o seu like, tá bom? E vamos pra essa seleção maravilhosa de céduns e algumas cedevérias que estão lindando aqui no cantinho. Aqui nessa bancada eu tenho a cedevéria Harry Butterfield que eu tenho há muito, muitos anos. Olha que lindeza, gente! Lúcia, tá lindo ou não tá? Vou mostrar pra vocês agora ele na versão comprida. Ele tá muito, muito lindo. Esse daqui foi recentemente replantado. Na verdade, foi replantado no final do verão, se eu não me engano. E ele demorou pra desenvolver agora que ele tá engrenando. Ele tá recebendo solzinho pleno, como todas as minhas plantinhas agora nessa época do outono. Que está bastante seco aqui, pelo menos aqui na cidade. Estamos indo pra quarta semana. Deixa eu ir pra sombra um pouco, porque no sol tá um pouquinho quente. Tá oscilando bastante a temperatura. Mas mesmo assim, céduns e cedevérias já estão começando assim a desenvolver. Tá dando pra perceber bem assim o desenvolvimento dessas plantinhas. O quintal tá todo organizado, porque o vídeo é atual. Tem muito vídeo programado aí. E aí, então, eu já vou fazer esse vídeo e já vou mandar hoje. Pra não deixar de atender a pedidos que vocês me fazem, tá bom? Pra não ficar muito, muito demorado. Então, vai hoje mesmo esse vídeo pro ar. Aqui eu tenho o canirrine, que também tá a pleno sol. Já vou mostrar a Cedevere Harry Butterfield na versão grandona lá. Olha só que lindo que ele tá. Maravilhoso. Todos eles, gente, é super fácil de cultivar. Dê muito sol, tá? Mais de quatro horas de sol do jeito que eu tô mostrando aqui pra vocês, tá? Olha só como a coleção tá tomando bastante sol. Muito sol, muito sol, né? Então, olha só. Lindão. Maravilhoso. Agora, na época do outono e inverno, ele dá uma flor amarelinha. Muito, muito linda. E é facílimo de cultivo. Se ele tiver te dando trabalho, esse daqui, que comercialmente ele é chamado de treleazei. É porque você não tá dando sol suficiente, tá? Ele pode ser cultivado sem filtro, tá bom? O ano todo. É um Cedum, assim, maravilhoso. Ele até é filho do Morganiano, que eu vou mostrar pra vocês que tá muito, muito lindo também. Deixa eu botar ele aqui em cima de novo. E a rega é quando está seco o substrato. Olha só como o céu tá azul, sem nuvem nenhuma, gente. Estamos indo pra quarta semana sem chuva. Então, é legal pras suculentas, porém, não é legal quando fica muito tempo, assim, sem chover, né? Começa a dar muita poeira. E aqui na minha varanda eu tenho o Harry Butterfield na versão... Como é que é mesmo? Um pendente. Ele até tava dando uma floraçãozinha aqui. Infelizmente, já tá secando. É uma planta linda, 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 linda. Já tinha mostrado ele pra vocês quando uma cambacica fez ninho aqui, né? Então, eu tirei de lá, porque tava muito alto, ele tava sendo cultivado lá, tava muito alto pra eu ficar subindo escada e regando ele. Então, coloquei ele aqui. Aqui ele toma sol da parte da manhã, começa sete e meia, sete, é, sete e meia da manhã tomar sol. E fica até mais ou menos umas onze horas. Menos do que isso, eu acho que dez e meia. Mais ou menos é a quantidade de sol que ele dá. Então, tem que ter bastante sol. Tem que ter sol. Então, como estamos num período seco aí, há praticamente quase um mês sem chuva nenhuma, mas nenhuma mesmo, gente. Ele tá se dando bem aqui, porque tá tendo esse solzão que vocês podem ver no dia de hoje. Se eu não me engano, hoje é dia dezessete de maio. Eu vou confirmar na edição do vídeo o dia de hoje. Muito linda! Deixa eu mostrar ele bem de pertinho pra vocês, como é lindo essa planta. Também é super fácil de cultivo. Então, se você não tá conseguindo cultivar ele, olha só como ele é azul. Olha que lindo! Se você não tá conseguindo cultivar ele, então, pode ser sim que você não tá dando a quantidade correta de sol pra ele, tá bom? Então, fica de olho. Eu vou provavelmente tirar ele daqui, se não der sol, porque às vezes de manhã fica meio nubladinho, começa a aparecer o sol lá pelas nove. Então, esse lugar aqui, às vezes, eu vou ter que tirar daqui, porque não vai ser sol suficiente pra ele. E um sédum que é novinho aqui, que eu ainda não tive tempo de estar replantando ele, e que eu percebi que gosta muito, muito de umidade, é esse meninão aqui, que se eu não me engano é o Maquinoy. Talvez, eu não tenha a identificação todas delas, tá? Mas eu vou mostrar todos eles, que eu acho que é sédum. Esse daqui, eu acho que é o sédum Maquinoy. Lindo, lindo, lindo. Ele fica numa coloração, assim, bem rubra. Eu acho até que eu posso dar mais sol pra ele, só que daí, eu tenho que regar mais também. Eu percebi que ele gosta, assim, de uma leve umidade. Sem encharcamento, né? A gente tem que tomar cuidado com os substratos que vêm das floriculturas, pra que elas... Porque eles, às vezes, vêm fibra de coco, vêm uma terrinha, assim, mais gordinha. Então, eles armazenam mais água por mais tempo. Então, tem que tomar cuidado. Principalmente, esse daqui, eu andei espiando, parece que tem fibra de coco nesse daqui. Então, ele mantém mais a umidade. E ele tá lindo, lindo, lindo. Eu acho até que eu nem vou mexer nesse vazinho. Acho que eu vou deixar ele assim. Muito lindo esse sédumzinho. Que eu acho que é sédum, tá bom? Se não for, me perdoem, tá bom? E esse aqui, gente, tá um luxo. Eu mostrei pra vocês o replante no canal. Olha como ele tá lindão. O sédum Morganiano. Eu já cheguei a chamar por muito tempo ele de sédum burrito. Então, eu acho que é Morganiano. Eu acho que eu tava errada de chamar ele de burrito. Eu tenho burrito no jardim, que eu vou ter que mudar de lugar. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar dois vasos pra vocês. Um que tem que ter mais sol. E o outro que tá tomando bastante sol. E que tá lindo, lindo, lindo. Então, esse daqui também é super fácil de cultivo. Mas, você tem que exagerar, assim. Mas, exagerar mesmo nas horas de sol. Esse daqui toma oito horas de sol. Então, tá lindo. Fechou o vaso. Eu, quando eu fiz o replante, eu tive que cortar tudo. Porque não teve condição. Ele é praticamente impossível você trocar o substrato dessa planta. Sem você fazer estrago. É bolinha pra tudo quanto é lado. E acaba que quebra muitas hastes. Então, foi o jeito cortar todas as hastes. Colocar o substrato novo. E eu tenho aí na playlist replantes. Se vocês quiserem ver o replante dele. Mas, é... Olha, é triste de fazer o replante desse meninão aqui. Aceita muito bem. Todas essas plantinhas que eu estou mostrando pra vocês hoje. Aceitam muito bem a adubação nessa época do ano. Pra quem mora no sul. Pra quem não mora no sul. Que não tem inverno. Então, é o ano todo, né? É aquela... É aquela... Adubação. 10, 10, 10. Pode estar colocando uma 15, 9, 10. 15, 9, 6. Mas, que... Não enche muito de bolinha, assim. Pra não encher demais. Pra não... Hiper adubar a sua plantinha, tá bom? Aí, se... Porque já aconteceu de eu comprar os mocotes aqui. Que eu não tinha o 10, 10, 10. Acabei comprando um mais forte. Que era mais rico em nitrogênio. E eu acabei colocando menos bolinha. E deu super certo. Lindão, né? Tá muito, muito lindo. O meu morganiano. Acho que é morganiano. Deixa aí a sua opinião aí. Ver se eu tô acertando no morganiano. E no maquinói ali. O maquinói também tá tão lindinho, né? E aqui, gente, eu tenho o cedum ouro. Que eu tenho que replantar. Olha só como ele tá. Tenho que replantar, fazer uma adubação. Porém, aqui, ó. Onde é mais úmido. Olha só. Quanta muda perfilhou aqui na brita. Embaixo da tampa aqui, ó. Olha só. Tá muito lindo, né? É muito, muito bonitinho esse cedum. Quando eu comprei, ele era todo amarelinho. Porém, ele ficou todo verde. Olha só. Todinho verdinho. E o porquê, eu não sei explicar. Também é um cedum muito, muito fácil de cultivo. Porém, ele gosta também de mais umidade. E também gosta de adubação. Ele fica assim, todo, todo, todo perfilhado. Ele fecha o vaso quando aduba ele. Lindo. Olha só. Aqui até tá mais bonito do que aqui no meu prato. E aqui não podia faltar o craige. Gente, eu sou apaixonada por essa planta. Olha que lindeza que tá esse vasinho. Ele deu uma floração aqui. Até vou mostrar pra vocês noutros vídeos de novo. Porque ele é muito, muito lindo. Olha só. A coloração. É uma das pedras da lua, né? A gente... Deixa eu arrumar aqui o celular na mão certinho. Porque eu tô tremendo. Aqui. Vamos botar o menino no sol de novo pra vocês verem. Maravilhoso, né? Olha só. É uma planta de difícil cultivo, essa daqui. Essa daqui não pode ser cultivada ao ar livre de jeito nenhum. Tem que ter muita drenagem no vaso. Gosta, sim, de adubação nessa época do ano. E durante o ano, nos meses que são muito quentes, ele definha, ele fica bem feinho mesmo. E agora ele... É época. Olha só. Quebrou, gente do céu. Olha ali. Oxi. Quebrou. Faz parte, né? Fiz a poda ali sem querer. Nossa, eu não tinha visto que tinha rachado ali. Eu acho que foi na hora que eu fui mexer ali. E ele engatou ali na grade. Ele engatou ali na grade. E rachou o caule. E agora acabou de... Acabou de quebrar. Deixa eu ajuntar aqui. Que nós vamos botar você de novo. Olha só que linda que é essa planta. É muito, muito maravilhosa essa planta. Olha só a flor dele. É amarelinha. De difícil cultivo, como eu falei. Você precisa de um substrato bem drenável. E nas épocas de calor, quando ele fica feinho, não se importe. Deixa ele no cantinho lá. Rega quando for necessário. Não precisa estar fazendo rega abundante. Porque ele entra mesmo em dormência. Ele fica muito, muito feio. Nas épocas de calor. E só revive mesmo na época agora de frio. Que daí ele fica lindão, lindão, lindão. Ele começa a brotar todinho aqui, ó. Como vocês estão vendo, ó. Ele tá se renovando. E é uma planta que dá muita fumagina. Ele dá muito funguinho, se você não dá a quantidade de sol suficiente. Assim como todos os sedums que eu tô mostrando pra vocês hoje. E aqui eu tenho a Cedevéria. Que é a Cedevéria Jet Beads. Olha só que bonitinho que tá esse vazinho. Ela estiola quando recebe sol filtrado. Mas ela fica bem, bem compacta. Como aqui a ponteira tá, ó. Quando ela recebe sol pleno. Ela fica numa cor marrom. Eu até tenho ela num vazinho lá no jardim. Que eu vou mostrar pra vocês. Que é linda, linda, linda. Mas eu gosto sempre de tá com um vazinho, pelo menos. De alguma plantinha assim que eu tenho pouco. Sempre protegida aqui no telhado transparente. Ela tá cheia de folhinha seca aqui. Que eu tenho que... Eu tenho que fazer a limpeza. Tá cheia de raiz também, olha só. E tenho que fazer a adubação. É uma planta linda, linda, linda essa daqui. Eu vou mostrar pra vocês ela depois. Como ela tá lá no jardim. E aqui eu tenho o Dendroideum. Que eu coloquei pra tomar mais sol. Dizem que é uma planta medicinal. Mas eu nunca testei. Ele agora que tá começando a ficar vermelhinho. Quando ele ficar mais vermelho. Eu vou mostrar de novo pra vocês. É uma planta muito, muito linda. E... Esse vaso aqui tava sendo cultivado no verão ali atrás das minhas Ixoras. E aí eu retirei pra agora elas tomarem mais sol. Fácil cultivo. Se multiplica por estacas. É só tá cortando os galinhos que se multiplica por estacas. Por folhas eu não tentei. Até porque... Não foi necessário. Porque a planta ela desenvolveu rápido. E eu consegui fazer várias mudinhas. De uma rosetinha só que eu comprei. Comprei numa floricultura. E é uma planta assim que fica numa coloração agora no inverno maravilhosa. Substrato de todas elas. De todos os sedums que eu mostro pra vocês hoje. É o mesmo. É aquele com isopor. Com bastante carvão. Adubação com humus e torta de mamona. E até aquela torta de mamona nova que eu achei diferente lá. Que eu comprei. Meu. Pensa numa torta de mamona maravilhosa gente. Muito, muito boa. Então eu tô adubando com ela também. E também com um osmocote. Só os sedums mesmo. Cedevérias. Graptopetalums. Nessa época agora do ano. Que até agora. Pelo menos. Eu não sei quantos graus que tá agora. Eu vou deixar agora na edição do vídeo. Mas tá queimando minhas pernas. Tá bem quente aqui. Assim. Só quando chega mesmo no final do dia. É que começa a esfriar. Nessa madrugada fez 14 graus. E o frio é muito, muito importante. Pra deixar elas estressadas. E com coloração bem bonita. E depois vem o sol assim ó. E aí começa a colorir. Ela tá. Essa daqui. Eu acho que há 3 dias aqui. E já tá começando a ficar coloridinha. E aqui gente. Eu tenho o Sedum Clavatum. Que eu achei essas mudinhas no mercado. Eu até tenho gravado o replante deles. E vou mostrar futuramente um antes e depois. Quero ver se ela desenvolve bem bonitinha. E mostrar um antes e depois pra vocês. Esse Sedumzinho aqui. Eu acho que é Sedum também. Tô achando que é o Mexican. Mas eu não tenho certeza, tá? Então, resolvi. Resolvi plantar junto. O Clavatum com essa daqui. Recebeu adubação de Osmocote. E substrato é o mesmíssimo que eu tenho aí no canal. Tá bom? Olha só. Ficou bem bonitinho esse vazinho, né? Tá aqui no jardim. Pra tomar aquele arzinho frio. Que eles gostam, né? Porque os Sedums agora desenvolvem muito, muito bem. Nessa época do ano. E aqui do ladinho. Eu tenho o Jet Beads. Que eu mostrei pra vocês lá. Que aqui ele até tá um pouquinho mais colorido. Olha aqui, ó. Ele até tá compridinho. Tá aqui nesse pote de sorvete. Com o Sedum Rubrutictum. E o Sedum Pacfilum. Ai, eu sempre me confundo o nome desses danados aqui. Esse aqui eu sei que é Rubrutictum. Esse aqui eu acho que é o Pacfilum. Ai, não lembro. Vou deixar na edição agora pra vocês. Vou deixar paradinho aqui. E vou deixar a edição correta agora. A edição. A... Ai, Jesus do céu. A identificação correta agora aí pra vocês. Muito lindinho, né? Esse daqui também fica bem colorido. Fica numa coloração linda, linda, linda. Aqui eu tenho ele em outro vaso, ó. Que também trouxe aqui pro jardim. E aqui eu tenho um Sedum maravilhoso que é o Cuspidatum. Esse Sedum é muito, muito lindo. Ele não tá pendente porque eu vivo fazendo poda nele. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá sempre... É... Eu tô sempre fazendo poda e colocando ele em arranjinhos. Porque eu acho lindo. Maravilhoso essa planta. Olha só que lindeza que tá. Aqui, ó. Do lado, eu também tenho o Canihine. Olha só. De novo. Eu vou espalhando em tudo quanto é vaso. É uma planta fofa, fofa demais. Tem um aqui que eu tenho que fazer o replante, que é o Aurora. Também tá muito bonitinho. Olha só que lindeza que tá. Só que eu tenho que fazer a poda dele. Olha ali, ó. Ele até tá meio que renovando. Mas eu... Talvez eu faça só uma adubação. Talvez só uma adubação já seja o suficiente. Olha só. Esse é muito fofinho. Eu tenho dele em outros vasos. Mas como ele tá aqui pertinho, eu já vou mostrar ele pra não esquecer. Aí aqui, eu tenho o Sedum Golden Glow. Olha só que lindeza que ele tá. Até, ó, o Cuspidatum aqui, ó. Tá quase na mesma coloração. Tá lindo esse Golden Glow, né? Muitos chamam ele de Adolfi. Eu mesmo chamei anos ele de Adolfi. Mas lá no Crassolacê ele tá como... É... Golden Glow. Muito fofo. Tá aqui junto com uma patinha de urso, ó. Olha aqui a coloração da patinha de urso, que fofa. E aqui no cantinho eu tenho um vaso. Só de Rubrutictum. Que também tá muito, muito fofo. E aqui eu tenho o Sedum, que é o Confusum. Muito fofinho também. Que eu perdi quase todos, praticamente, dos da minha carriola. Porque eu fui fazer o replante na época do verão. E aqui eu tenho a Jardineira, com o Golden Glow. E aqui o Nus Balmeriano, que é o Adolfi. Lindo, maravilhoso. E aqui... Tem quem chama ele de Sedum, né? Mas é... Se eu não me engano, ela é uma Graptosedum Bronze. Que esse daqui é unânime, né? Todo mundo tem. É uma planta, assim, super, super fácil de cultivo. Tanto o Nus Balmeriano, o Adolfi, o Golden Glow, o Bronze. Coloquei aqui do ladinho da minha carriola. Aqui eu tenho esse Sedumzinho aqui, que eu não tenho a identificação. Que é muito, muito fofo. Eu tenho que fazer um replante. Botar em uma terrinha nova, pra não perder a espécie. E aqui, ó, eu tenho um que eu vou dever a identificação pra vocês. Que esse daqui, eu não tô lembrada de que plantinha é. Deixa eu ir pra sombra. Olha só, que lindo. Se vocês se lembram, se vocês sabem a identificação deles, dele. E me deixa aí nos comentários. Porque ele tinha plaquinha, só que o Luke rouba. E aí roia minhas plaquinhas e eu acabei esquecendo o nome desse Sedum aqui. Que é muito fofo. Lindo, lindo, lindo essa plantinha aqui. Deixa eu botar ele aqui. E mostrar pra vocês agora, ó, como ele é, ó. Olha que lindo. E aqui eu tenho o Crocodile. Olha aqui, ó. Nossa, nessa seleção eu nem sabia que eu tinha tanto Sedum, gente. Ó, aqui eu tenho os outros comunzinhos que eu mostrei pra vocês. E aqui é o Crocodile, ó. Que tá lindo, olha só. Ai, tá muito fofo, gente. Ele tava sendo cultivado lá atrás, mas aí eu trouxe pra cá pra ele tomar mais sol e ficar mais compacto. Tá muito fofo. Fiz esse arranjinho aqui despretensiosamente, mas foi mesmo pra desmembrar a plantinha e fazer várias mudinhas dela, né. E tá muito lindo aqui. Nossa, tá maravilhoso. Essa coloração tá um luxo. E aqui eu tenho o Obesum. Fofo. Até vou encerrar o vídeo mostrando um vazinho que eu fiz só dele, que tá a coisa mais linda, gente. Tá aqui, pessoal. Olha só. Essa planta aqui é uma planta que estiola muito facilmente. Então, sempre tem que dar muito, muito sol pra ele. Ele tá aqui tomando três horas de sol, mas eu vou ter que colocar ele num local que ele tome mais sol. que eu tenho, tem vários locais lá no jardim, né, que eu tenho que bate mais sol, pra ele ficar mais compacto. Porque ele foi podado recentemente. Eu fiz esse vazinho aqui, ó. Pra ele, pra ele ir crescendo já compacto. Então, eu até vou olhar com vocês agora, ver se ele tá enraizadinho. Ainda não, gente. Tá pretinho aqui. Até hoje mesmo, eu vou trocar ele de lugar. Pra colocar mais sol pra esse menino. E mostrar futuramente ele bem lindo pra vocês. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Ah, aqui eu tenho todas as ponteiras. Eu acho que é vídeo que eu ainda vou mostrar pra vocês. E espero que vocês tenham gostado da seleção dos céduns e cedeverias que eu fiz aqui. São plantinhas hiper mega fácil de cultivo, gente. A gente cultiva, assim, de olhos fechados. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esquece, deixa o seu like. Eu sei que o vídeo foi um pouquinho longo, mas é que eu tentei mostrar todos os céduns que eu tenho aqui. E eu espero que eu tenha conseguido. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!